O Esporte Clube Democrata recebe hoje o Vila Nova pelo jogo de ida da semifinal do troféu em Confidência. O jogo é daqui a pouco, às 8h30, no estádio José Mamudiabas, em Governador Valadares. A Pantera vem de uma derrota por 3x0 para o Atlético e terminou a fase de grupos do Campeonato Mineiro na terceira posição do Grupo C. A equipe Alvinegra vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro neste ano. No ano passado, o Democrata venceu o troféu em Confidência.